A Bíblia Sagrada O extremo sul do Mar Morto. Uma área descrita pelos arqueólogos como a antiga Canaã. Abraão é um próspero pastor e seu sobrinho Ló é um negociante de sucesso na cidade de Sodoma. De acordo com a Bíblia, essas cidades da planície serão subitamente destruídas e com grande violência. Apenas Ló e sua família serão culpados. Essa história é verdadeira? As cidades de Sodoma e Gomorra foram violentamente destruídas? Existem evidências que provam essa controvertida história da Bíblia? Por que tanta agitação quanto a Sodoma e Gomorra? É uma história mitológica e moralista. Essas cidades nunca existiram. Sodoma e Gomorra certamente existiram. E temos uma antiga tabuleta cuneiforme de Elba e da Síria que as menciona. Sodoma e Gomorra não foram destruídas pelo fogo e pelo enxofre. Isso foi inventado pelos mesmos que inventaram o fogo do inferno para os desobedientes. Sodoma e Gomorra foram destruídas por uma poderosa explosão, que está certamente de acordo com o relato de fogo e enxofre descrito na Bíblia. Ataques e contra-ataques. Alegações e contra-alegações. Controvérsias que nunca parecem se resolver. O que há com essas histórias desse grande livro que incitam tanta discussão? Os eventos cataclísmicos registrados na Bíblia que destruíram Sodoma e Gomorra de fato aconteceram? Ou foi um conto de um antigo sacerdote escriba para ensinar uma moral assustadora e uma lição religiosa? Para começar, vamos ver o que a própria Bíblia tem a dizer a respeito, começando com os personagens centrais dessa história, Abraão e seu sobrinho Ló. De acordo com o relato bíblico que começa em Gênesis 18, Abraão foi para Canaã com seu sobrinho Ló, saindo das cidades de Ur e Haram. Lá eles haviam prosperado e ficado ricos, tanto assim que dividiram seus rebanhos e tomaram rumos diferentes. A Abraão, cuja bondade para com estranhos era amplamente conhecida, era visto com benevolência pelos olhos de Deus. Abraão não sabia que era Deus na companhia de dois anjos. A paz esteja convosco, irmãos. Bem-vindos à minha tenda. Não querem descansar, se refrescar a sombra e aceitar uma pobre refeição conosco antes de seguirem? Venham! Assem um bom bezerro na brasa. Peguem creme, manteiga e mel, o novo mel do Egito. Ponha três pães para assar, minha esposa. Esses gentis viajantes andaram muito e certamente devem estar com fome. Deus sabia que Abraão gostava muito de seu sobrinho Ló e veio para dar-lhe notícias importantes. De acordo com o costume hebreu de gratidão, os visitantes abençoaram o povo de Abraão ao partirem. Aonde vão esses bons senhores no calor do dia? Perguntas sobre estranhos e convidados? Que vergonha! Havia chegado a hora de Deus revelar sua identidade e sua missão para Abraão. As cidades da planície haviam se tornado uma abominação na terra. Sua maldade é incurável, as havia transformado num câncer e por isso seriam totalmente destruídas. Mas, meu Senhor Deus, meu sobrinho e sua família moram na cidade de Sodoma. Certamente os bons não serão destruídos com os maus? Deus levou essa notícia para Abraão, já que era sua intenção poupar seu sobrinho Ló e sua família. Mas para todos os outros nessas cidades não havia esperança. Bem, minha objeção quanto a esta parte da Bíblia é a descrição da região como uma área com muita água e fértil, capaz de sustentar grandes rebanhos de gado. Na verdade, é uma terra muito árida e certamente não um lugar onde dois pastores beduínos pudessem ficar ricos em uma geração. É ingenuidade presumir que o clima na Palestina permanece o mesmo desde os tempos antigos até os dias de hoje. Sabemos que na Palestina, no passado, havia terras com florestas e pastagens. Esse tipo de terreno, especialmente as pastagens, como as que havia no sul da Palestina e nas vizinhanças de Sodoma e Gomorra, certamente seriam capazes de sustentar uma grande gama de animais domésticos, como também existem evidências de que a terra sustentava uma população de animais selvagens semelhante ao norte da África. Então, na época de Abraão, como diz a Bíblia, essa região era capaz de sustentar seus rebanhos. E ele deve ter levado uma boa vida nessa parte do mundo. Continuando a história, os dois anjos se aproximaram de Sodoma quando os últimos raios de luz estavam sumindo do céu. Enquanto Ló concluía seus negócios, a cidade estava em plena celebração de um feriado pagão. Senhores, percebam que são forasteiros. Vocês têm amigos na cidade ou abrigo para a noite? Acabamos de chegar, senhor. Nós passaremos a noite nas ruas. Isso não é aconselhável, senhores. Não gostam de estrangeiros na cidade de Sodoma. Agradecemos o aviso. Tenham uma boa casa e segura, onde minha esposa e filhas prepararão um bom jantar. Venham. Insisto que passem as horas escuras em casa conosco. Seguis os modos de Deus. Aceitamos, senhor. Venham. É uma benção de Deus, nossos convidados jantarem conosco. E ninguém sabe que estão aqui. Eu precisei de sal. Por causa dos nossos convidados, eu pedi para a Esmet, nossa vizinha. Estou certa de que ela não dirá nada. Não, não, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sim, ouçam todos, todos vocês escutem. Tem estranhos na casa de Loh, venham comigo. Os foliões foram diretamente para a casa de Loh. A Bíblia nos conta que os homens da cidade quiseram que Loh fizesse os visitantes saírem para fazerem com eles o que bem entendessem. Quem poderia estar perturbando esta casa assim tão tarde? Pode ir dentro, seu filho de um camelo! Mora em nossa cidade e viverá como nós! Mande os estranhos para fora agora! Só porque é rico e seu tio é Abraão! Acha que pode nos desprezar? Loh queria proteger seus convidados a todo custo, mas percebeu que nada que fizesse podia deter a multidão. O que? Quem são os senhores? Anjos do Senhor, bondoso Loh. Viemos aqui em missão de Deus para destruir esse lugar do mal e as outras cidades de abominação. Tens outros familiares que não moram sob esse teto? Os homens que serão meus genros. Ao romper da primeira luz, reúna toda a sua família e os bens que possa carregar. A pressa-se em partir da cidade ao alvorecer, pois viemos para destruí-la com fogo e enxofre. No decorrer dos anos, críticos da interpretação literal da Bíblia têm descartado essas versões como sendo pura e simplesmente alegorias. Histórias contadas para transmitir uma ideia diferente. A crítica se centraliza em um ponto-chave. Não havia prova de que as cinco cidades destruídas por Deus tivessem existido. A Bíblia sugere que havia cinco rios capazes de sustentar e apoiar cinco cidades diferentes. Mesmo assim, não havia nenhuma indicação da agricultura ser uma indústria importante ali. E a história das cidades vizinhas e do campo em volta certamente não apoia o fato de ter existido nenhum desses cinco rios ou cinco cidades naquela área. Em 1978, o professor Giovanni Pettinato, da Universidade de Roma, publicou uma antiga tabuleta cuneiforme conhecida como o Atra Geográfico Elba. Isso vem de meados do terceiro milênio antes de Cristo. É uma lista que contém 290 nomes de antigos lugares. Esses nomes vêm da Síria e de Canaã. Essa é a antiga Canaã, onde os patriarcas viveram. Nos 290 nomes, muitos recaem em Gênesis 14 e as cidades da planície. O nome 211 é Sadã, perfeitamente equivalente, claro de se ler, e foneticamente equivalente com a Bíblia Sodoma. Oito nomes depois vêm o de Acabo, que é equivalente a moderna Acaba, o Golfo Nordeste do Mar Vermelho. O nome Acaba nos dá uma pista importante quanto à localização de Sodoma. Isso a coloca na Transjordânia do Sul. É lá que a Sodoma Bíblica se localizava. Uma das maiores razões para situar Sodoma e Gomorra no extremo sul do Mar Morto é sua associação à cidade de Zoar. Foi para Zoar que Ló e suas filhas fugiram após a destruição de Sodoma e Gomorra. De acordo com o mapa do mosaico Madaba, descoberto há uns anos atrás, numa igreja bizantina, Zoar se situa onde agora é a Jordânia, na área sudeste da região do Mar Morto. À primeira luz da manhã, enquanto Sodoma ainda ecoava com a celebração pagã, Ló obedeceu as ordens dos anjos vingadores e se preparou para sair da cidade levando só o que podia carregar. Onde estão seus futuros genros? Eles não acreditaram em mim. Eles ainda escutam a música tocando, acham que estou brincando ou mentindo. Então estão condenados. Rápido, há pouco tempo. E não olhem para trás. É verdade mesmo, senhores. Deus os mandou para destruir esta cidade? Esta e todas as cidades da planície. Mas não Zoar. Certamente não Zoar. E para onde iremos para ficar? Pouparemos o ar da destruição até que vocês tenham passado por lá. Mas vão. E lembre-se que você e sua família não podem olhar para trás. Ou certamente morrerão. Marido, eu acho isso uma grande bobagem. Em que você está pensando? Por que tivemos que sair de casa e pegar a estrada assim? Porque estes homens são anjos do Senhor Deus, que neste dia destruirão esta cidade. E como você sabe disso? Eles me disseram, mas Deus vai nos poupar. Eu não acredito que fomos expulsos de nossa casa, na fria madrugada, acreditando na palavra de dois estranhos ventos na noite. Não desafie Deus Todo-Poderoso. Não desafie. Tchau, tchau. Tchau. Não se preocupe, filhas. Não se preocupe. Está tudo bem. Vamos. Estará tudo bem. Vamos indo. Vamos indo. Tchau. Andem logo, depressa. Está acontecendo. O que está acontecendo? Que bobagem é essa? Eu quero ver com os meus próprios olhos. A água do Mar Morto sempre foi considerada como a mais salina da Terra. Imaginem Ló e sua família tentando escapar pelas águas rasas no extremo sul do Mar Morto. Gases, gases venenosos, cinzas vulcânicas, o chão tremendo com o terremoto. Ao atravessar as águas rasas, talvez a mulher de Ló, quando se virou, foi dominada por gases vulcânicos e simplesmente desmaiou caindo na água. Em um curto período de tempo, ela ficaria coberta de sal. E pode-se muito bem falar no Pilar de Sal. Olhe como nesse dia, a mão do Senhor pesou sobre os malfeitores. Esse dia será lembrado. Para sempre. A parte principal da controvérsia sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, como descrita no capítulo 19 do Gênesis, realmente se resume num único tópico. Ela aconteceu? Para buscar as respostas, nós perguntamos a vários especialistas. O Vale do Mar Morto é hoje como era há milhares de anos atrás, indo até a época pré-histórica. É uma área onde temos cheiro de gases, enxofre, temos alcatrão e piche, saindo do próprio Mar Morto. É uma área, pode-se dizer, um lugar esperando que aconteça um acidente. O relato bíblico de Sodoma e Gomorra fala da chuva de fogo e enxofre. Fala do chão se elevando como a fumaça de uma fornalha. Uma erupção vulcânica típica incluiria o fogo de rocha fundida. Envolveria a fumaça, gases e cinzas da erupção vulcânica. Sodoma e Gomorra são a imagem típica de uma erupção vulcânica. Terremotos e a atividade vulcânica explicariam todas essas coisas que lemos nos relatos bíblicos. Do relato bíblico, sabemos que a terra se elevou como a fumaça de uma fornalha. Esse fogo e enxofre caíram como chuva, destruindo as cidades da planície e todos os seus habitantes. Mas muitos são céticos. Essas perversas cidades lendárias foram destruídas, como diz a Bíblia? Os arqueólogos escavaram pelo menos três dessas cinco cidades ao longo do Mar Morto. Esses locais foram abruptamente eliminados e há uma camada de cinza cobrindo a superfície, indicando que foram destruídos pelo fogo. Outra coisa interessante é que existem cinco leitos de rio ao longo dos quais esses locais foram construídos. Eles drenam do topo da localidade do Jordão para o Vale do Mar Morto. E nos leitos mais ao norte foram encontrados dois cemitérios associados com os locais de Badedrá e Numeira. Nesses cemitérios foram encontrados mais de 50 mil indivíduos enterrados, indicando que havia uma grande população nessa região naquele tempo. A antiga cidade de Badedrá, que alguns especialistas associaram à bíblica Sodoma, foi, é claro, habitada por vários séculos antes de sua abrupta destruição, no final da Antiguidade do Bronze. Essas vitrines do Museu Arqueológico da Jordânia contêm artefatos daqueles séculos iniciais de ocupação. Pode-se ver vários jarros de armazenagem e armas que foram enterrados com os indivíduos no cemitério. Estou segurando agora um dos jarros que vieram da parte mais antiga da ocupação em Badedrá. Um jarro pequeno com a base plana, típico daquele período. Podemos dizer com certeza que Sodoma e Gomorra não só existiram, mas foram destruídas por meios devastadores, como as escrituras revelam, encerrando assim esse capítulo do mistério mais intrigante da Bíblia. O relato de Sodoma e Gomorra é muito mais do que a destruição de duas cidades pelo fogo há milhares de anos atrás. É uma história sobre o julgamento de Deus contra o mal e da misericórdia de Deus em relação aos que buscam segui-lo. Hoje, nós ainda compreendemos a diferença entre o bem e o mal? Ou estamos querendo ignorar o que é certo e sofrer as consequências? Há algo a se pensar. Há algo a se pensar.